E até mais um detalhe, dá um aplauso para o cara que tem arachizador, você é azul para cima, você é mole, vem aqui dentro, esse vídeo eu vou mostrar, duas sequenças aqui, que na verdade são combos que você pode ir de uma posição, finalização para outra, certo? Porque muitas vezes você encaixa lá um gol, mas as vezes não está pegando, você está só gastando força, e você pode variar para essa outra finalização, beleza? Primeiro, ela está aqui na guarda fechada, ó, aqui na guarda fechada, uma escuridinha, ó, mão na mão aqui, ó, na manga, vou fazer o que, ó? Eu estou aqui no tirano, mas eu me atendei, o cara joga o braço para cá, ó, defendeu, aqui eu vou fazer, se eu quero fazer força aqui, eu não consigo ajustar, aqui eu só empurro, estico a perna, vou para a mão plata, certo? Aí está aqui só ajustar, e até mais um detalhe, se o cara tem arachizador, você é azul para cima, você é mole, vem aqui dentro, ó, travar a mão dele, dá a mão de vaca, certo? Porque aqui eu estou com a mão dele travada, ó, só se travar aqui, e ó, já finaliza, essa é a primeira, segunda, o cara está aqui, no braço, encaixei, defendeu aqui, dá para a mão, isso, já defendeu aqui mão com mão, ó, já empurra só na mão dele, ó, estica aqui, já pega na mão, dá uma aplada aqui, né, no caso. Aí aqui eu posso ir lá, na, na, onde lá que eu falei, ó, como daqui, se você relaxar, tu cara, você pode vir, vai ser mão aqui por cima, e buscar a gola lá, ó, pegando a gola lá, dá uma pressão tanto no ombro, como aqui, ó, já, finaliza, beleza? Beleza? Então é isso aí, pessoal, são algumas combinações, de alguns golpes, você, tipo, você vai num golpe e ele não pega, o cara defende, e você não precisa perder a viagem, você pode combinar em outro, beleza? Valeu.